O segundo trimestre de 2016 registrou queda no número de roubo de veículos em Porto Alegre, mas o medo de assaltos ainda assusta os gaúchos. Colocar o carro na rua virou sinônimo de preocupação. Nós não nos sentimos seguros porque cada hora é um assalto, eu não quero ver a estatística, então tem que estar sempre com os vidros fechados, tem que estar sempre atenta no trânsito. A gente cuida no estacionar, cuida no chegar no carro, no sair do carro. A gente está sempre apreensivo, sempre com medo, sempre se cuidando, realmente não temos nenhum tipo de segurança. E o medo não é em vão. O roubo de veículos cresceu 16% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, e os latrocínios aumentaram 34,8%. Aqui em Porto Alegre, se compararmos o primeiro semestre de 2015 com o de 2016, nós percebemos um aumento de quase 8% nos roubos de veículos. Mas para a Secretaria de Segurança Pública, a capital dá sinais de mudança, com uma redução de 10,17% no segundo trimestre deste ano, em relação ao primeiro. A redução na estatística é creditada à Operação Desmanche, com foco em Porto Alegre e na região metropolitana, a fim de coibir a venda de peças sem procedência. A Força-Tarefa, que reúne Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e DETRAN, já fechou 32 estabelecimentos irregulares, totalizando mais de 1.500 toneladas de sucata apreendidas. Nós percebemos que esses carros tinham destino, eles têm um valor econômico. Então, eles estavam sendo todos destinados aos desmanches, aos receptadores ilegais. No final do ano de 2015, nós aprovamos uma lei na Assembleia, a nova lei dos desmanches. Inclusive, outros estados vêm aqui ver como funciona, porque ela é inédita no país. A lei veio para ajudar e é um instrumento poderoso na mão da polícia de combate a esse tipo de delito criminal. Outro dado positivo é a taxa de recuperação de veículos roubados. A gente conseguiu aumentar o número de recuperações de veículos, passando na casa dos 60% no estado e mais de 50% aqui na capital. Isso é um número muito bom e que é um dado positivo que a gente possa comemorar. A expectativa é que as ações sejam intensificadas com os recursos disponibilizados na segunda fase do Plano Estadual da Segurança Pública e a possibilidade de contratação de novos agentes. Legenda Adriana Zanotto